Essa plantinha aqui é outra que eu fiz muda a partir de galho. Não foi tão fácil enraizar, mas depois que ela enraizou, ela pegou super bem. Tem plantas que você praticamente cortou, largou no chão, elas enraizam. Essa daqui é uma buganville, que é uma das... Quem me conhece sabe que é uma das minhas preferidas. Eu tenho em toda a volta da minha casa plantada buganville, que já estão atingindo a altura do telhado, que é justamente para fazer arcos de flores. Eu amo essa planta, eu tenho de várias cores e, inclusive, me atrapalhei aqui e não me lembro que cor é. Se essa aqui é aquela magenta, se é a lilás. Mas olha só, eu vou mostrar mais um vaso improvisado, que aliás são ótimos de se reciclar. Essas jarras de sabão em pó, que sempre nascem essas cebolinhas do mal aqui. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, bem enraizada. Eu replantei ela aqui no dia 30 do 12 e ela já está bem fortalecida. Aqui está o galhinho de podas que eu fiz. E é uma planta que necessita de muita poda. Branca eu sei que essa aqui não é, porque ela cresce muito rápido. Estou sempre podando e a poda dela é uma coisa bem cruel, porque a gente machuca muito. Eu vou mostrar a planta original. Provavelmente é a original dela. Aqui está a planta que eu creio seja a original. Pelo tipo de folha. Estou em dúvida se é... Essa daqui, ela é uma buganville telha. No momento ela não está com flor, eu já fiz uma poda nela, mas ela realmente, ela cresce muito rápido. E já está na hora de eu fazer uma nova poda nela. Aqui eu estou ajeitando ela para fazer um arco junto com essa outra buganville. Algumas pessoas chamam de primavera, eu peguei o hábito de chamá-la de buganville. Aqui eu tenho uma branca. Branca eu sei que não é, porque ela tem uma folhinha menor. E, bom, dá para ver também que tem uma outra trepadeira aqui. Essa trepadeira, eu até coloquei aqui para facilitá-la de subir. Porque é de... É uma muda de porongo. Ainda não deu nenhum... Ainda não nasceu nenhum. Mas a expectativa é grande, porque eu quero fazer... Além de eu ser apreciadora do chimarrão, Eu quero fazer ninhos para os passarinhos aqui, que eu tenho muita casinha de passarinho. Pela volta da casa, eu quero fazer... Botar vários poronguinhos decorados para que eles possam fazer ninho. Então, essa buganville aqui, ela se ressentiu, porque eu coloquei um laguinho aqui, que eu ainda nem terminei. Pode ver até que o mato que cresceu, então eu preciso dar um jeitinho nela. Mas ela está meio sem folha, mas está com flor. Essa não é a trepadeira, essa aqui é uma buganville árvore mesmo. E a flor dela é muito linda, a coloração da flor é muito bela. Olha que linda. Na verdade, na verdade, a flor da buganville... Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. A flor da buganville... Eu vou pegar essa daqui para mostrar para vocês. Essa daqui é a florzinha. É a verdadeira flor. O que a gente costuma achar que é a flor da buganville, na verdade, é uma folha modificada. E dentro dela abre essas pequenas inflorescências aqui, branquinha e amarela, como vocês podem ver. Eu sou simplesmente apaixonada por buganville. Para mim, essa daqui é a minha flor preferida. Embora ela não tenha perfume, né? É uma planta sem perfume, mas ela é muito linda. Nosso mato aqui está grande, né? Aproveitar que eu estou passando aqui, nesse passeiozinho no jardim, para mostrar essa florzinha. Eu me esqueci o nome agora, mas eu acho ela muito, muito, muito exótica, muito bonitinha. Olha só. Eu vou colocar depois na descrição o nome dela. Ela tem essa... Meio que uma palma, né? Esqueci agora o nome dela. Mas é muito legal essa plantinha aqui. Eu adoro essa daqui. Vou aproveitar para mostrar esse cacho. Flor, não ficou meio escuro, né? É um cacho de flores rosas. Aqui. Olha que lindo, parece uns coraçõezinhos.